Bala e alaí, na pegada de roqueiro Quando você vai perceber que eu lutei pra tente Quero ao meu lado, eu sei, que a minha fama não é boa Eu vou, me chamo de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de paz Quando é que você vai perceber que eu lutei pra tente Quero ao meu lado, eu sei, que a minha fama não é boa Eu vou, me chamo de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de paz Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, eu só tô querendo você Eu só tô querendo você, eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Se é pegada de roqueiro, isso é de um homem Quando você vai perceber que eu lutei pra tente Quero ao meu lado, eu sei, que a minha fama não é boa Eu vou, me chamo de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra tente Quero ao meu lado, eu sei, que a minha fama não é boa Eu vou, me chamo de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, eu só tô querendo você Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Um abraço aos caras, Gili, tchau Tamo junto Agile de Telecom, a internet do vaqueiro Viana Olha, chegou na minha cama Com barra de bandidona Mandou a ideia, coitado, não se apaixona Falou que era treinada e só se envolveu uma vez O que aconteceu? Ela tá querendo refei Tô entendendo nada A nova dama sentou, mas ainda ficou apaixonada Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Chamou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Chamou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chegou na minha cama Com barra de bandidona Mandou a ideia, coitado, não se apaixona Falou que era treinada e só se envolveu uma vez O que aconteceu? Ela tá querendo refei Tô entendendo nada A nova dama sentou, mas ainda ficou apaixonada Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Chamou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de velha Elas jogam uma bota, bota, botadinha saliente Bota, 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 botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás de navete Que botada louca, que botada de vereque Para o meu JPM Turro na parede, eu mais sabor Tocando raquete, onde forrou? Moria, eu me entro Galera da churrascaria, pedrinhas Tocando raquete, viola O meu JPM, Germão, JTG, som, estourou O parceiro Davi dos Mouros O amigo da Tech System Minha babala e salta o som E vai dançar com a Romini Baixou o preço, o mundial aí Onde serve o doficio Chamando a bota, tchau, assim Mas essa aqui eu tô lançando o Pernambuco E quando fica louca ela desce até o chão Com o litro de Jack, vamos fazendo passe Ô novinha, se prepare, joga essa rapa pra mim Diz, enrola, e da aquele joguinho Ango mora um jogador E o do steiro tá lançando 2 mil do steiro Mas essa aqui eu tô lançando paz novinha do bundão Que quando fica louca ela desce até o chão Com um litro de Jack vamos fazendo passinho Ô menina se prepara e joga essa rabó pra mim Desenrola, pote, joga de latim Desenrola, pote, joga de latim Meu do piseiro tá lançando mais uma por menos E meu do piseiro tá lançando Desenrola, pote, joga de latim Desenrola, pote, joga de latim Meu do piseiro tá lançando mais uma por menos E meu do piseiro tá lançando Subiu, deixa da tosqui Resumo de alvapá, segura a estampa Olha o balanço do lagueiro Sei não, mas acho que encontrei a pessoa certa Em todos os sentidos você me completa Sei não, mas tô achando que isso é amor Sei não, minha boca na tua boca parece que cola Meu cheiro tá grudado na minha memória Eu fico o tempo todo pensando em você E quem já amou de verdade E já passou por tanta fase Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor E quem já amou de verdade E já passou por tanta fase Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Tô sem medo Agora vou me entregar de corpo inteiro Maninho vaqueiro Maninho vaqueiro Sei não, mas acho que encontrei a pessoa certa Em todos os sentidos você me completa Sei não, mas tô achando que isso é amor Sei não, minha boca na tua boca parece que cola Meu cheiro tá grudado na minha memória Eu fico o tempo todo pensando em você E quem já amou de verdade E já passou por tanta fase Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor E quem já amou de verdade Conhece o amor de verdade Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Tô sem medo Agora vou me entregar de corpo inteiro Tô sem medo Agora vou me entregar de corpo inteiro Maninho vaqueiro Maninho vaqueiro Maninho vaqueiro Saudade da quinqueta malvada Tá acertada malvada É gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Balador indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Nessa cara de marrenta No pedinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga No salário perigosa Com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Nessa cara de marrenta No pedinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga No salário perigosa Com a gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Tô me sentindo carente Eu nunca mais te ligo Pra ter saudade da gente No quarto, bota do... Saudade da pica, da malvada Da cita, da malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz Saliente, falador, intercente Bota, vai, bota, vai, bota, vai Ai, 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 ai Gosto quando você senta Nessa cara de marrenta Dovidinho você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga No celular de perigoso Dois gemidinhos é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Nessa cara de marrenta Dovidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga O celular de perigoso Da gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Acesse Márcio Barbosa No Youtube Tchau, 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 tchau Obrigado.